Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui E hoje o teste é como vocês podem estar aí configurando os aplicativos padrão aqui do seu A7T1, certo? Então vamos lá Vamos estar primeiramente acessando nossas configurações, certo? Você vai acessar suas configurações E você vai estar descendo aqui até os seus aplicativos Você vai estar virando aqui para o aplicativo, você pode estar clicando aqui Depois você vai estar vindo aqui em escolher aplicativo padrão Você pode estar clicando aqui e vai aparecer todos os aplicativos padrão Que você pode estar colocando aí no seu dispositivo Como por exemplo, app assistente digital No caso só temos só o Google, certo? Então vai ficar apenas o Google Mas também tem aqui app de início Que no caso só tem também só o tela inicial do One UI Também tem app de navegação Que está aqui o Samsung Internet Mas também tem aqui o Chrome Você pode estar selecionando aí um dos dois para estar colocando aí como app padrão Tem aqui também apps de mensagem Tem apps de identificador de chamada de spam padrão Não está nenhum, mas eu posso estar colocando telefone aqui, certo? Também tem aqui você estar abrindo links No caso não está selecionado nenhum Mas eu posso estar escolhendo aí Então é isso Você pode estar selecionando aí seus apps padrão aí do seu dispositivo E colocando aí o que você achar melhor para ele, certo? Então eu só queria estar mostrando esse vídeo Para estar apresentando mesmo os apps padrão para você E como você pode estar configurando Você vai estar clicando aqui em qual você quer estar configurando Vai estar selecionando outra opção aí Que você ache melhor do que a que está selecionada, certo? Caso esteja que você ache melhor Então não tem o que está mudando Então é isso Vou deixar o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até a próxima Valeu e fui! Valeu e fui!